A mentira, a mentira é uma verdade que perdeu a paciência. Já disse o poeta que a mentira é uma verdade que ainda não aconteceu. E eu, eu sou a mentira em pessoa, porque a mentira tem pernas curtas. Aliás, eu ando meio sem ideia ultimamente, faz uns quantos dias que eu não consigo dormir. É que eu durmo muito de noite, aí de dia eu não tenho sono. Dia da mentira. Uma vez o professor falou para o Libório, Libório, o teu filho foi expulso do colégio porque ele mentia muito na escola. Diz o Libório, mas então esse guri é bom mesmo, eu nem tenho filho. A minha sogra, a Leia veio falar comigo, queria três mil real de presente para fazer um preenchimento labial. Arrumei três marimbondo que fizeram o serviço de graça. E a minha tia, a minha tia comprou uma muda de planta, passou meio ano regando até descobrir que a flor era de plástico. Isto sim é uma mentira. Outra foi uma imobiliária que de perto de casa oferecendo um apartamento de alto padrão e uma das das coisas boas que tinha o apartamento de alto padrão é que era cinquenta metros do ponto de ônibus. Quem compra um apartamento de alto padrão precisa de ônibus. É as mentiras do dia a dia. Tem gente que bota sapatinho em bebê. Para que botar sapatinho em bebezinho? Bebezinho não caminha, criatura. As mentiras do dia a dia a gente vive com elas. Tem banco oferecendo empréstimo para casa própria, mas o prédio onde fica o banco é alugado. Por que que eles mesmo não fazem o empréstimo e compram? É as mentiras do dia a dia. O meu primo foi fazer uma entrevista de emprego na Ambev. O entrevistador perguntou para ele qual é o seu objetivo aqui na empresa? E ele falou é pegar o meu dinheiro de volta. É as mentiras do dia a dia. O nosso antepassado inventaram o fogo, tiveram um trabalhão para conseguir descobrir o fogo, para hoje em dia o povo se atracar a comer peixe cru. O meu pai dizia, meu filho, quando tu ficar mais velho tu vai entender. Eu já estou mais velho que o meu pai e não estou entendendo nada. Tem uma sobrinha minha, adolescente, já quase adulta. Ela me disse que se sente mal quando vê a mãe dela limpando a casa. Eu digo, o que é que tu faz? Ela disse, eu durmo para não ficar olhando. Vamos viver de verdades, porque só se irrita com a verdade é quem vive na mentira. Vamos ter alegria, vamos ter saúde, vamos cuidar da nossa vida e não da vida, aeia, da vida dos outros, tá bem? Porque eu sempre digo para vocês, a gente é o que tem no coração, o resto é tudo aparência. Sempre que tu puder fazer o bem para alguma pessoa, faça. Se não puder fazer o bem, não faça nada, que já vai estar ajudando. Beijo no coração, saúde, bebam água, caminhem, cuide da vida, sejam felizes. Tchau, tchau.